Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido da calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Nada mais aconteceu É mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Oh que ouro sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Tem dia, lugar e tem hora Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Quer que eu faça o café Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Silvano Salles O cantor apaixonado Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tivesse vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada Que dá outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Um cobulhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Um cobulhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Um cobulhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Silvão Salles O cantor apaixonado O meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora só um cor Também um quarto de casal Se estou morando só Só Tem o meu cachorro para de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver Sem mim E só Vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só Vida não tem graça Vida não tem graça Só Eu vou te amar por mais uma vez Eu vou te amar por mais umas mil vidas Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E trei três E trei três Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu ainda é seu E nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu ainda é seu E nem precisa rimar Olá, olá, ia Olá, ia Olá, ia Olá, ia Olá, ia E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu, mãe, é seu O fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu, mãe, é seu O fim nem precisa arrimar Oh, laia Silvano Salles, o cantor apaixonado Sem querer, querendo, eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer, querendo, eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Uma hora dessa, por sinal, desculpa Eu tô com saudade Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer, querendo, eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar uma cidade carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventar assuntos pra me alovear Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Porque eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita E a vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Me dê mais um trago Quero ver se acabo com essa solidão Tô desesperado Fui atropelado por essa paixão Ela não gosta de mim Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim Eu sei Eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o tris A minha vida sem ela É uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o tris A minha vida sem ela É uma grande novela Sem final feliz Ela não gosta de mim Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim Eu sei Eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o tris A minha vida sem ela É uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o tris A minha vida sem ela É uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o tris A minha vida sem ela É uma grande novela Sem final feliz Giovana Salles O cantor apaixonado Sei que eu tô parado Nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela vem, vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Na ô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ô, frentista Frentista Pensando bem Tô achando que ela vem, vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela A ô, frentista A ô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer A ô, frentista Silvão Salles O cantor apaixonado Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar E sua presença Me dá onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando mozão Me dá onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 Eu preciso te ter, meu beijamento é você, mozão Eu não preciso mais beber, nem fumar, que sua presença Me deu onda, do seu sorriso, me deu onda, você sentando mozão Me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? Pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? Pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? Pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que? Pai te ama, 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 Pai te ama Eu sabia quando a esrola demais o santo desconfia Eu sabia, disse que vai dormir, sei do que pura mentira Eu sabia, que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Pra ira, força e mentirosa Só volto te encontrar No book rosa Jogar a maquiada, não me engana Por isso era foda Bandida Pra ira, força e mentirosa Só volto te encontrar No book rosa Jogar a maquiada, não me engana Isso era foda Isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia Eu sabia quando a esrola demais o santo desconfia Eu sabia, disse que vai dormir, sei do que pura mentira Eu sabia Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Pra ira, força e mentirosa Só volto te encontrar No book rosa Jogar a maquiada, não me engana Por isso era foda Pra ira, força e mentirosa Pra ira, força e mentirosa Só volto te encontrar No book rosa Jogar a maquiada, não me engana Por isso era foda Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Subano Salles O cantor apaixonado Contatos para show 71-3377-0778 E 9-1-3-2-7-8-2-2 Meu amor, confia em mim Vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Sendo assim Tem uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar O que precisar Vou te amar, vou te dar O que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Vendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Apaguei a luz no quarto, na cama no travesseiro, tem seu cheiro pra todo lugar Me chamo rádio ligado, tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar Não atende o telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero, será que não vai ter dó, será que vai ficar pior? Vai doer, vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Não atende o telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Silvano Salles, o cantor apaixonado Às vezes me dá vontade de ir pra cidade Arranjar outro alguém Pra ver se você se toca É que eu não sou boboca, não sou João Ninguém Mas esse meu coração só me deixa na mão Já não é mais meu Tenho que admitir, não vou sair daqui Sou escravo seu Se você me deixar, eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Às vezes me dá vontade de ir pra cidade Arranjar outro alguém Pra ver se você se toca É que eu não sou boboca, não sou João Ninguém Mas esse meu coração só me deixa na mão Já não é mais meu Tenho que admitir, não vou sair daqui Sou escravo seu Se você me deixar, eu sei que eu morro De amor Se você me deixar, eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro de amor Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por mim por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor a sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por mim por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor a sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Parará, 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 parará Parará, 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 parará Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, por mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar Que é a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Oh, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, por mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, por mim tanto faz Liga a compra, por mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E em qualquer rede social E em qualquer rede social Liga a compra, por mim tanto faz Ela tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Comecei de ficar em casa e parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Ô mãe, eu sim, dá pra dizer que tá bem Liga, cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, também tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh O tempo se passou, eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou, nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, que o segundo dia vou te encontrar O tempo se passou, eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou, nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, que o segundo dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu prazer Nunca mais, nunca mais, nunca mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Deixe o tempo passar Eu não me esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar Teu segundo dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem sentir o seu prazer Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Eu sou o Silvano Salles e estou apaixonado Se você me der uma chance, eu provo que te amo O tempo vai passar, eu tenho que esperar E chegar a hora de um dia eu te amo Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais Pra viver sozinho Sem sentir o seu prazer Nunca, mas nunca, mas nunca, mas pra viver Foi nunca mais eu e você Oh, me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro holodon Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um neguinha Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tenho tudo aqui do mundo, nega, que eu queria ter Só não fico todo o tempo do mundo perto de você Oh, me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem negar pro holodon Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, te juro te mata Vem, me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha, vou te sentir, me libera, nega Vem ligar pro Lodum Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amas Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, te juro te mata Vem, me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha, vou te sentir, me libera, nega Vem ligar pro Lodum Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha, vou te sentir, me libera, nega Vem ligar pro Lodum Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, neguinha